Eu sou o Vlad Oliver, bom, nosso amigo não faz nenhuma menção ao fato de que essas ferramentas aqui elas são muito doidonas cara Vejam, eu vou precisar dar um zero aqui, aqui tá em zero já, pra fazer algumas junções aqui de coisas que eu não consegui juntar né cara Isso aqui tá no lugar certo, se eu não me engano, é, agora eu acho que até tá melhor, acho que até tá do jeito que, acho que era a pequena minha correção Bom, outra coisa que ele faz aqui é dar um solidify, ok, e esse solidify ele fala, ah vocês lembram do número? O número é 0.7 Por que que é 0.7? Eu não tenho a menor ideia cara, porque isso aqui ficou grosso pra caramba Muito provavelmente, deixa eu ver, se eu sair daqui, agora eu entendo o que que é É que ele deu 0.7, ah caspita, chega uma hora que fica tudo ferrado aqui cara Olha, não consigo andar, não consigo andar pra frente, pra trás, vai pro inferno isso aqui, viu Então, é, o objeto, o objeto tem um bivel aqui de 0.7, é, então eu acho que é muito, pra falar a verdade, pro meu, o meu 0.5 deve funcionar Deixa eu dar um shift D aqui, shift D, shift, ah, caspita Ctrl Z É, eu cliquei errado aqui, shift D, Z Vamos botar esse objeto aqui em cima, é, junto do outro aqui, pra gente ver Se isso aqui funciona, bom, funcionar funciona, né cara Funcionar funciona e eu não pretendo, vamos fazer o seguinte, vou clicar nisto, nisto, nisto Vou dar um, um numpad aqui, pra gente tentar visualizar o que que nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui, né Bom, basicamente é o seguinte, isso aqui funciona dessa maneira Ok? É, acho que tá funcional É Muito bem, como é que nós vamos agora fazer o seguinte, que isso aqui é uma junção, mas isso aqui é um T Não é uma junção, então nós vamos ter que mexer nesse troço aqui Para fazer com que ele vire uma junção em T Ok? Bem, vejam o seguinte, ele vai fazer a peça com uma cara um pouco diferente Tudo bem, é, não é, seja por isso Ele vem aqui e tira o solidify, ok? É, pra gente fazer o seguinte, vem aqui no object edit mode e nós vamos fazer o seguinte este Vira aqui, ele vai pegar o mirror e vai dar um, opa, um object, só com object mode que eu consigo consolidar Vou dar um apply, object edit mode agora Agora, então a gente vem aqui, out, out, control out, control out, control out, aqui Out, out, control out, control out Ou seja, peguei todas as minhas variáveis aqui, ok? Ah, temos um problema. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Primeiro, eu vou dar um F e fechar todas essas bordas aqui. Agora sim, eu vou vir aqui Ctrl Alt, Ctrl Alt, Ctrl Alt, Ctrl Alt e dar um Ctrl B para a gente ter um pequeno vivel aqui. Isso aqui mostra o objeto com esta carinha aqui. Ele nem se importa com o fato de que Object Mode, Shift D, Z, nem se importa com o fato de que o objeto aqui, vamos ver aqui, vou olhar bem pertinho aqui para ver se o objeto está indo para cima, para baixo, para os lados, para onde ele tem que ir, né? Vejam que eu tenho um outro objeto aqui, vou dar um Delete nele. E este objeto aqui, GZ, eu posso acertá-lo bem no meinho, ok? E é isto aqui que nós precisamos, ok? Bom, o que ele vai fazer aqui? Muito provavelmente ele fará o seguinte, neste objeto aqui, neste aqui, Object Edit Mode, nós vamos precisar simplesmente vir aqui, vejam, aqui, aqui, Ctrl Mais, Ctrl Mais, Delete, né? Na verdade, eu até poderia vir aqui, Ctrl Mais, mais um Ctrl Mais e dar um Delete. Delete Face. Depois eu mudo de nome se eu errar, ok? E é isto aqui, por quê? Porque eu venho aqui, agora vamos juntar este e neste, Merge Vertice at Center, e aqui a gente faz o seguinte, M at Center, aqui, clica aqui, M at Center, e assim por diante, vamos mudar a volta aqui, né? Vamos ver se, eu me esqueço, agora eu tenho um F na cabeça, Object Mode aqui, deixa eu ver, eu não lembro, isto aqui deveria ser mais funcional, quando você quer virar lá para o outro lado, né, cara? Porque não é muito funcional, pelo que vocês estão vendo aqui, pelo que eu estou vendo também. Object Edit Mode, este com este, é, M at Center, este com este, M at Center, este aqui com este aqui, M at Center, e deu uma, deu uma recetada em tudo aqui, cara, M at Center, este com este, M at Center, este com este, M at Center, não sei o que aconteceu aqui, deixa eu ver se os troços estão gravando aqui, etc, etc. Isto aqui é muito doidão, cara. Vamos lá, Edit Object Mode, aqui está, então, isto aqui é a minha junção em T, esta aqui é a minha junção em cruz, File Save As, ah, não, que Save As, meu, Cancel, File Save, ok. Para a gente finalizar tudo aqui, o que a gente fez, o nosso amigo faz o seguinte, veja, ele vai clicar neste objeto aqui, Object Edit Mode, ele diz que não gosta, Object, Object Mode, ele não gosta destas junções aqui, e qual é o jeito que ele arruma? Vejam que isto aqui eu não sabia, cara, ele passa isto aqui para 33, e vejam que isto aqui é ajustado. Isto aqui provavelmente é a mesma coisa que eu vou precisar fazer naquela outra coisa que eu vi com ponta também, vejam, 33, basta mudar isto aqui, que a junção fica melhor, cara. Em algum lugar aqui, eu me lembro, acho que foi num cano aqui, que eu fiz uma besteira desta, e fiquei me reclamando, né, fiquei reclamando que o troço não ajustava, ajustava, este é um jeito de ajustar, ok. Bom, eu acho o seguinte, isto aqui finaliza uma série de coisas que a gente vai fazer por enquanto, mas é o seguinte, nos outros, vejam o seguinte, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, object edit mode, não, object mode, nós vamos vir aqui, wireframe, para a gente ver o seguinte, vou clicar aqui, vejam, isto aqui está bem no eixo, bem no eixo de, acho que a gente pode vir aqui, vejam, vou clicar neste aqui também, object mode, shift d, é, y, e colocar isto aqui aqui no meio, cara. Lembre-se que isto aqui é manual, tá, então eu posso fazer shift d, y, e posso colocar vários aqui, ok, o ajuste não é um ajuste, né, não é um ajuste muito, é um ajuste meio qualquer nota, né. Aí a gente vem aqui, clica neste objeto aqui, edit mode, é, com, ainda com esta situação aqui marcada, clica aqui, aqui, opa, isto aqui é um problema, né, eu não me lembrava que tinha que, vejam que ele não seleciona todo mundo, cara, aqui, acho que selecionou, né, deixa eu ver, selecionei a parte de trás, selecionei, selecionei mais o que devia, acho que não, é, shift d, z, ah, ficou faltando um ali, que está vendo, esse é o problema de fazer o que ele fez, né, cara, é, mas não importa, g, z, e aqui a gente vem aqui, coloca isso aqui no lugarzinho, ok, e acho que vai dar certo se não der errado, bom, é, eu vou parar por aqui, há uma grande chance de essas coisas estarem, g, z, há uma grande coisa, chance dessas coisas estarem meio erradas, né, mas também elas podem estar meio certas, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo!